Olá, meu nome é Graciela, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma maneira super simples e super prática de começar a pensar na planta baixa da tua casa sem ficar sofrendo com espessura de parede, com os detalhezinhos. Não, não se começa desenhando parede, se começa desenhando quadrados, quadrados não, retângulos. Então, a primeira ideia para fazer um projeto é isso daqui, eu fui na livraria, comprei um pacotinho que vem várias folhas, ele é tipo um bloquinho, mas ele é um bloquinho e ele vem com essas folhas dobradas ao meio, ou seja, ele fica super grande, ele fica o dobro de uma 4, que seria quase que uma folha A3, não está bem na medida, mas seria quase que uma folha A3, tá? Então, a partir disso daqui dá para fazer, dá para começar um projeto e eu vou começar a te mostrar agora como que a gente vai usar esse quadriculado aqui para usar ele como se fosse a nossa escala de projeto. Mas se por acaso tu não achar um bloco com várias folhas, por que que é interessante tu ter várias folhas? Porque geralmente quando a gente está pensando o projeto nessa fase inicial, a gente faz muitos riscos. Então, outra ideia é, por exemplo, tenho só uma folha quadriculada. Tu pode pegar um papel manteiga, que é esse daqui, o meu está antiguinho até porque eu quase nem uso mais, mas tu pega um papel que seja um pouco mais transparente e é aí o que acontece. Tu coloca ele por cima e tu continua vendo o quadriculado e aí, por exemplo, eu vou riscar aqui um quadradinho e o papel quadriculado continua limpo. Não preciso te dizer que tu vai precisar de um instrumento simples como esse. Eu uso, ó, tu pode escolher uma lapiseira com grafite bem grosso, o que tu tiver, né? Eu uso essa daqui super baratinha, porque eu perco muito lapiseira, porque essa fase inicial ela é uma fase de lançamento de ideias. Então, por exemplo, pra gente não ficar medindo com a escala que eu já mostrei em outro vídeo pra vocês, a escala, tá? A gente não vai fazer nada que seja muito perfeito agora, porque o que a gente vai pensar? A gente vai pensar no projeto como se fosse montar um quebra-cabeças de início. Então, o que a gente define antes? Tu vai definir lá, por exemplo, eu posso definir que cada quadradinho desses tem cinquenta centímetros ou ele tenha um metro. Então, eu posso, por exemplo, pensar assim, ah, o tamanho do terreno. Vamos dizer que o tamanho, o terreno tenha dez metros de largura, tá? Então, eu vou começar por esse ponto aqui que vai ser o canto do meu terreno. Então, vamos ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui tá o outro canto do terreno. Então, eu vou marcar aqui no cantinho, ó. Vou marcar aqui, ó. Essa daqui é a minha escala de desenho. Então, eu tenho quatro quadrados equivalem a um metro. Um metro. E assim eu vou começar a trabalhar. Por exemplo, aqui eu tenho, vamos dizer que aqui seja a calçada. Isso tudo eu tô inventando, tá? Só pra dar essa dica pra vocês. Isso daqui é a divisa do terreno, a divisa com o vizinho. E isso daqui é a divisa do vizinho. Vamos dizer que a prefeitura, a tua prefeitura exige... Desculpem, eu no avião, mas é que eu tô pertinho do aeroporto Salgado Filho, então, isso às vezes acontece. Aqui, digamos que o... Que o teu... A prefeitura exija que tu tenha quatro metros. Aí tu vai ter aqui, ó. Um, dois, três, quatro metros. Então, aqui é o limite de onde tu pode começar a construir. Que é o que a gente chama de recuo. Recuo de jardim. Certo? Ah, então, eu defini que deste lado aqui eu quero ter a garagem. Então, a garagem eu vou definir que ela é 2,50, três metros de largura. Vamos marcar três metros. Lembrando que depois, aqui a gente não vai desenhar parede, certo? Não é hora de pensar na largura das paredes. Porque a gente vai montar um esquema inicial de como é que a gente vai distribuir essa casa. Vamos dizer que aqui eu tenha três metros. Um, dois, três metros. E aqui, nesse sentido, eu vou deixar cinco metros de garagem. Um, dois, três, quatro, cinco metros de garagem. Certo? Então, eu vou escrevendo assim, garagem, que é pra depois eu lembrar o que é que eu pensei na hora. Ah, então, eu tô pensando que eu tenho que ter uma sala, uma cozinha, dois dormitórios e um banheiro só. Vou fazer essa planta bem simples, que é pra dar mais agilidade no trabalho. Então, eu vou montar aqui, ó, me sobraram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete metros, certo? Esses sete metros aqui, eu vou dividir aleatoriamente, vou dizer que metade, metade vai ser sala e cozinha, metade vai ser os dormitórios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete metros. Então, aqui eu defini um dormitório. Então, tá vendo que eu não tô nem anotando as medidas, por quê? É só eu contar os quadradinhos, esse dormitório, ele ficou com três e meio aqui e dois e cinquenta nessa dimensão. Aí, eu denominei um banheiro, deixei um metro de circulação e aqui eu deixei um banheiro. Aí, aqui ficou um metro, dois, dois e meio pro banheiro. Aí, vamos dizer que aqui tá a porta do dormitório e aqui tem outra porta para o dormitório. E aí, aqui eu tenho dois metros pro dormitório. Eu vou marcar um pouquinho maior, dois e meio pro outro dormitório. Certo? Então, essa é a dica aqui pra fazer. Pode ver que eu fiz uma coisa bem simples, mas que a gente já pode ter uma boa ideia de como é que vai ficar à disposição da casa. Bom, depois do programa de necessidades feito, essa é uma boa maneira de organizar o pensamento, de esquematizar como é que a disposição dos espaços vão ficar dentro da casa. E é uma maneira que eu uso, geralmente eu uso essa tática aqui, eu uso quando eu tô numa reunião com o cliente em que ele ainda não sabe bem como é que ele vai fazer a casa. E aí, a gente vai riscando em cima do papel quadriculado e olha, funciona bastante bem. Claro que depois dessa fase, aí a gente vai fazer um projeto mais detalhado, eu uso numa escala maior e que esse desenho aqui não caberia neste papel. Ele vai precisar de uma impressão maior, mas em compensação a gente faz uma planta que fica mais detalhada e aí sim, a gente começa a desenhar com as espessuras das paredes, já mobiliando os espaços pra adequar bem as circulações dos espaços, ver direitinho onde é que vão ficar as portas, as janelas, mas isso é uma fase depois dessa daqui, certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, matado uma curiosidade de como é que se faz projeto de arquitetura e vou te deixar um abração, te pedir pra tu te inscrever no canal e deixar um like aqui no vídeo. Compartilha com os amigos, viu? Um abração, tchau, tchau!